Olá pessoal, eu sou a Carla Lidiane Miller-Moritz, articulista do Contabilidade na TV. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre a reforma tributária PL 3887. Nessa série, feita pelo Contabilidade na TV, nós vamos esclarecer a proposta de reforma tributária do governo. Eu espero que vocês aproveitem o conteúdo e deixem o seu like aí pra gente. Contabilidade na TV, apoio educacional, SCI Sistemas Contábeis, ONIE, UERP, parceiro do contador, sistema FENACOM, SESCAP e SESCOM. E os próximos passos, o que o governo está fazendo pra conseguir trazer o ICMS e trazer o ISS pra dentro de um imposto único? Bom, existe um comitê gestor responsável pelo IVA nacional pra definir sua composição, a participação na gestão compartilhada, representante de município, de estado, né? Então tem que ter isso. Vão ser criados dois fundos pra desenvolvimento regional por causa dos incentivos fiscais, que muitos vão sair, né? Na parte do ISS e CMS, proporcionando desenvolvimento regional, estimulando. E o Fundo de Compensação de Exportação também é um pedido dos estados e municípios. Só que tudo está sendo discutido como vai ser esse formato. Aprimoramento do Imposto Seletivo será criado pela reformulação do IPI, já, mas ainda tem que decidir quais itens, alíquotas e outras informações dessa distribuição. Claro, a alíquota desse futuro IVA nacional, ela precisa ser definida, porque não vai ficar no 12%, ela vai aumentar, né? E o grupo de trabalho está fazendo um estudo sobre isso. Também tem que ser analisado como vai ficar o contencioso, porque hoje, como nós temos três esferas, né? Cada uma cuida do seu. Então, como é que vai ficar quando virar um imposto só? Também tem que ser analisada a transição de um novo tributo, a migração, como se espera que seja quase imediata, né? Só que as PECs, elas prevêem um tempo mais longo, até 10 anos. Então, tem que ver se vai manter esse período de transição, isso é uma coisa que tem que ser estudada quando a gente está falando de CMS e SS. Simples Nacional, os estados querem revisões na estrutura do Simples, mas isso não é prioridade agora, por isso que é o último item da lista deles, tá? Sobre os municípios, já foi feita uma reunião, pelo que o governo apresentou. Provavelmente vai ter uma reformulação do ISS primeiro e depois ele iria virar um IVA. Lembrando que o IVA é adotado em mais de 160 países, então a ideia é realmente continuar trabalhando no imposto sobre valor agregado. Mas vai ser vantajoso no fim das contas? Bom, cada caso é um caso, então não dá para dizer que para fulano vai ser melhor ou para ciclano vai ser pior. Então, tem que analisar, tá? Talvez isso seja o momento de pegar as empresas que vocês têm e verem como é que ficaria, né? Eu vou mostrar alguns exemplos de alguns cenários que eu fiz, hipotéticos, só para a gente ter uma noção, tá? Então, cenário 1, eu tenho uma empresa lucro real, regime não cumulativo, tá? Hoje, quando ele vem de uma mercadoria, ainda pegando os mesmos R$1.000 que eu já queria trabalhar antes e colocando a alíquota de piscofins dentro, eu teria que vender a R$1.101,93 para poder receber os R$1.000. Digamos que eu tive compras das quais eu posso me acreditar no valor de R$800,00. Então, eu tenho R$74,00 de crédito. Isso me gera um imposto a pagar de R$27,93. No sistema novo, com alíquota nova, como que ficaria? Eu vendaria R$1.120,00, mais caro do que eu vendo hoje, teria um imposto a pagar de R$120,00. O crédito de R$800,00, né? Digamos que eu tenha valores de compra que eu possa me acreditar de R$800,00, tirando 12% R$96,00. Nesse caso, o imposto reduziria por quê? Porque ao entrar, entra com mais crédito. Mesmo que saia com mais débito, ao entrar, entra com mais crédito. Então, nesse caso aqui, ficaria vantajoso, porque de R$27,93,00 vai para R$24,00. Por causa dessa questão do crédito, que mesmo o imposto tendo ficado mais caro, o crédito também ficou maior. Segundo cenário, agora vamos supor o seguinte. A empresa ainda está vendendo pelos mesmos R$1.000,00 e agora ela teve mais créditos. Então, vamos pegar uma outra operação, que antes ela não podia acreditar e agora ela pode acreditar. E aqui eu nem estou considerando compra de simples nacional, que também é outra situação que não acredita e vai poder acreditar. Então, nesse segundo cenário, ela tem mais crédito, porque eu estou tendo mais possibilidades de crédito. Então, eu vou vender a R$120,00. Como o meu crédito está mais abrangente, eu consigo um crédito total de R$111,12,00 e a minha guia dá menos de R$10,00. Agora, o crédito é muito importante nessa hora, porque vamos ver o cenário 3, lucro presumido. Se eu pegar uma venda de mercadoria de uma empresa do lucro presumido, que eu quero vender a R$1.000,00, com 3,65%, eu teria que vender a R$1.037,88. E com a CBS, eu vou ter que vender a R$1.120,00. Veja que dos R$120,00 de um para o R$37,88 de outro, eu tenho um aumento de R$82,12,00 no valor a pagar. Aqui, eu estou considerando que a empresa não teve crédito, eu teria que ter pelo menos R$82,12 de crédito para poder pagar o mesmo R$37,88 que eu pagava. E quanto que eu teria que ter de compra? Eu teria que ter pelo menos R$684,33 de compra. Isso considerando 12%, eu não estou nem considerando compra do simples, quer dizer, teria que ser muito mais. Praticamente, 61,10% do meu valor de venda tem que ser compra, porque senão eu não vou conseguir abater isso. E é nisso que o prestador de serviço quer conversar com o governo, porque ele não tem tanta aquisição. Ele trabalha com a mão de obra, né? Então, assim, mesmo que ele adquire algumas coisas ao mês, não é muito. Mesmo que ele tenha direito ao crédito, não é muito. Então, às vezes, não vai compensar, porque olha só o quanto que vai aumentar. Aumenta muito. É por isso que eu digo que cada caso é um caso. É difícil dizer se vai ser vantajoso ou não. Vai ter casos que sim, vai ter casos que não. Então, cada caso é um caso. O interessante é estar analisando agora quem tem órgãos de classe trabalhando em cima. Conversem aqui os seus órgãos, façam levantamentos do que puder, deem informações. Esse é o momento da gente se unir, esse é o momento da gente estudar, conhecer e se aprofundar. O que eu tinha para apresentar para vocês de momento seria isso. Eu espero que tenha ajudado, eu espero que tenha esclarecido. Qualquer novidade, a gente vai estar postando para vocês, tá? Para deixar todo mundo atualizado. Meu muito obrigada. O que eu tenho para apresentar para vocês, tá?